Ele é rei dos mares, meio bem e meio homem, também dominam os mares, nobres dos mares, real da noite, um mares é Senhor. Todos juntos, crianças, quem é este personagem irreverenciado? Pai Netuno! E o que é isto aqui? O tridente varioso, símbolo do poder imperial! E quem é que detém o tridente sagrado? O príncipe Namor Primeiro! E quem é o príncipe Namor Primeiro? É o soberano de Atlântida, imperador submarino, Senhor do Céu. Sim, e o que mais? O príncipe de Atlântida, imperador submarino, Senhor do Céu. Excelente! Sim, Rachel? Por que o nosso monarca usa essa roupa engraçada? That is called a toga, a garment worn in the ancient days by the Romans. But our prince lived not in those days, Kitty? Well, yes and no. It is a strange tale, but true. Tell us! Tell us! You're coming! Very well. Lutava contra o cientista submarino Zantor das perversas legiões do mal, o qual Namor havia banido de Atlântida há muitos anos antes. Ele expulsou o monstro com as próprias mãos, até que ele fugiu para as profundezas subterrâneas. Numa segunda tentativa para derrotar Namor, Zantor mandou estrelas do mar giratórias mecânicas tão afiadas e perigosas quanto os terras circulares contra o bravo príncipe. Mas usando muita habilidade, Namor destruiu todas as mãos. Em seguida, ele perseguiu o fugitivo Zantor até o seu laboratório caverna, o que era exatamente o que Zantor desejava que ele fizesse. E assim que Namor entrou... Ah, você engoliu a isca e foi até muito fácil. Solte-me imediatamente. Em nome de Netuno, eu lhe ordeno que me liberte. Libertar você? Espero muito tempo por este dia. E existe mais de um jeito de eliminar o inimigo. Você vai pagar muito caro por isso, Zantor. Pelo contrário, você é quem vai pagar. Você não pode me manter aqui. E nem pretendo manter. Você um dia me baniu de Atlântida. Eu, o maior gênio científico do reino. Você não usava sua inteligência para o bem do povo, mas sim para a destruição e a conquista. E agora poderei realizar esses sonhos, pois agora vou baní-lo desta época e deste lugar. Eu escaparei. Lugar onde você vai não afuga. Então, o poderoso Namor tem a força de mil homens. Pois você agora terá a chance de provar isto. Que pesadelo é este? Quem se atreve a interromper os jogos de Nero Imperador de Roma? Guardas, tragam-no para cá. Quem é você? Eu sou o Namor Primeiro, príncipe de Atlântida. Nunca ouvi falar em tal príncipe. Você deve ser um façante ou um espião. Em qualquer dos casos, a punição é a morte. Faça o que quiser. Um príncipe legítimo jamais se curva em justiça. Uma atitude tão arrogante exige meus melhores gladiadores. Vamos ver como este príncipe orgulhoso sabe se defender. Toque em alguma coisa, brother. É incrível. Ele não tem arma. E no entanto, veja só como ele se defende. Oh, meu gladiador só está brincando com ele. Você vê. Os soldados decidem que você mate o adversário. Aí, como recompensa pela sua demonstração de força, você terá a honra de entrar para a minha guarda imperial. Eu me recuso. Um príncipe legítimo jamais aceitaria ser um guarda comum. E um verdadeiro príncipe não torcida alguém que ele já derrotou. Como se atreve a me desafiar? Guardas, prendam-no, concorrentes. Por tamanha impertinência, eu o sentencio a morrer como ninguém havia morrido antes. Como sacrifício ao demônio que é meu Deus, Deus Vulcanos. Que ele seja estirado sobre o fogo sagrado. O príncipe Namor está condenado a tornar-se sacrifício humano para um demônio forte e mortífero. Para o templo do demônio Deus, que ficava nas margens de um rio local. Lá, eles acorrentaram seus pensos e tornozelos em estátuas para que ele ficasse suspenso sobre um enorme poço de fogo. Próximo dali, ficava a porta onde estava a jaula do demônio e ele aguardava a sua vítima. Enquanto isso, os sacerdotes do templo aumentavam cada vez mais o fogo. A água... Eu preciso de água, mas o resto de minhas forças está indo embora. Ele não vai precisar de água nem de mais nada. Em breve, o fogo já está alcançando a intensidade ideal pelo início dos rituais. Pode ir e veja-se, imperador. Deseja vir presidir a cerimônia. Eu vou agora. Que vulcano se agrade com o sacrifício e continue protegendo a todos que idolatram o fogo, menos a esse imbecil. Nesse meio tempo, no calabouço do palácio, o valente gladiador aguardava pelo chão. O povo exige sua morte por não ter vencido a luta. E uma vez que o estranho que derrotou você recusou-se a tirar a sua vida, eu, como imperador, o sentencio a ser lançado aos leões amanhã ao pôr do sol. Eles estarão famintos, então. E agora irei pessoalmente ver quão heroicamente seu benfeitor enfrenta a morte. Mas o gladiador não foi levado para a sentença de Nero. E momentos depois... Já chegou a minha hora ou... Você veio aqui só para zombar de mim? Eu não vim zombar de você, mas sim livrá-lo em nome dos filhos da liberdade. Aqui, cubra-se com a Samanta e me acompanhe. E pelas ruas escuras de Roma, o gladiador seguiu seu salvador. Até que... Entre, rápido. Marcos, Mideus, Petrônios. Você está surpreso ao encontrar tantos cidadãos destacados de Roma dedicados a derrubar a tirania? Então, vocês são os filhos da liberdade? Como a sua vida foi poupada, você se tornará um dos nossos? Sim. Mas antes, eu tenho uma dívida a pagar. E no templo do demônio Deus, o fogo queimava mais forte. Água. Eu preciso de água. Eu estou ficando cada vez mais fraco. E morrerei. Você morrerá de qualquer modo, mas eu serei, Pedro. Aqui tem água. Água fria e limpa. Mas primeiro, negue que pertence à linhagem real. Eu jamais pegarei o meu sangue e a minha herança, tirano. Você tem o orgulho de um rei, mas isso não irá lhe ajudar. Prepare-se para morrer. Antes, ficando impaciente. Se eu devo morrer, eu morrerei como o príncipe legítimo que sou. Iniciemos a cerimônia. Ainda não, tirano. O príncipe Namor quer um pouco d'água e eu vou dar a ele. Você pagará por isso. Muito obrigado, amigo. Era tudo o que eu precisava para recuperar as minhas forças. Socorro. Não. Assassinos. Assassinos. O sacerdote do templo. Defendam-me. Eles se atrevem a ameaçar minha pessoa real. Não tenha pena dele, pois ele não teria de você. Cuidado atrás de você. Agora estou devendo mais a você. Não me deve nada. Os demais fugiram como covardes. Bom trabalho. Você luta como um verdadeiro romano. Mas não pertenço nem à sua raça, nem ao seu país. Isso não importa. Os filhos da liberdade gostariam de ter você com eles. Você fala a língua da traição. Vocês jamais me destronarão. Eu reinarei para sempre. Ele está totalmente louco. Sim. Mas apesar da loucura, você não escapará de nós, Nero. Você agora está em minhas mãos. Para trás. Eu sou o imperador de Roma. Ele está abrindo as portas. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vocês agora pagarão o preço da rebelião. O que é o príncipe? O que é o príncipe? O príncipe de Atlântia? Cuidado, criado, ele não esforço. Nossa Senhora. Torbanos. Como o que ele pensou? Mas o amor permaneceu firme e preparou-se Para lutar com ele, até morreu. O calor do seu corpo. Eu estou morrendo. Aguente firme, amigo. Eu vou distrair. Não. A luta é minha e não sua. Você vai pagar caro por isso, monstro. Agora eu vou lançar todo o seu mal contra você mesmo. Eu descobri. O seu inimigo é a água. Pilar por pilar, Namor destruiu o templo enquanto se defendia do povo do monstro. Até que finalmente, enterrado sob as ruínas, Namor virou vítima de sua própria destruição. Enquanto o demônio louco fugia de seu templo em ruínas e rumava para Roma, vulcanos, como uma poderosa máquina de destruição, Começou a destruir casas e templos, colocando fogo em tudo que tocasse em seu corpo. Enquanto isso, no templo... O gladiador ainda está vivo, mas está muito mal. Estranho, príncipe, continua a desmaiar. Levante-o com cuidado. Carregando um fardo, os homens com seus mortos seguiram para a cidade em chamas. O príncipe se mexe. Onde estou? E quem são vocês? Está a salvo. Somos seus amigos. O gladiador salvou minha vida. Ele vive, mas... Então foi um golpe fatal. O metu, o demônio, ele conseguiu fugir. Ele está, nesse momento, destruindo tudo em Roma. A cidade inteira está em chamas. Veja você mesmo. Eu preciso detê-lo. Volte aqui. Nada poderá deter o demônio vulcano. Mas nosso valente príncipe não parou. Saiu para deter aquele monstro. Enquanto isso, sobre a cidade em chamas, o perverso imperador observava feliz. Tolos, covardes. Isso ensinará a todos a não desafiar-me. Eu, o imperador de Roma, me dê essa liga. Ninguém consegue tocar de maneira tão linda quanto eu. Como eles fogem. Traidores, todos eles. E à margem do rio, Namor observava a trágica cena. Agora existe apenas uma pequena chance. E somente o poderoso príncipe submarino pode conseguir. Uma onda gigantesca. Eu consegui. E agora eu vou por fim no demônio antes que ele ataque de novo. Vulcano fugiu a terrorizado para o serpente em ruínas. E descobriu que o príncipe esperava por ele. Desta vez, vulcano. Você causará sua destruição. Com o demônio destruído, Namor volta para o lado de seu amigo gladiador. O príncipe de Atlântida retornou. Roma, será sempre grata a você, príncipe Namor. E eu também, meu amigo. Creio que enquanto existirem os filhos da liberdade sobre a terra... Evil will never triumph. Eu shall find Nero e avenge this night. A paris. Eu hear him and his mad music within. But before our monarch could enter the palace, an awesome apparition barred his way. Father Neptune! Meu son, you have proved yourself a true prince this day. But your deeds here are finished. I must avenge the death of a noble friend! I forbid you to tamper with history more than you already have. And as for Nero, fear not. He will meet his fate soon enough. His own wickedness will be his undoing. As for you, my son, I shall return you to Atlantis and your time. And for your brave actions of this day, you shall wear the laurel wreath of a Roman hero. And so, with the blessing of Father Neptune, Prince Namor returned to us. And does history record the great deeds of our monarch? Ours does. But of course, the surface people would never believe it. But then most surface people don't even believe in the existence of Atlantis itself. Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Legenda Adriana Zanotto